Jornal Cidade.net O frio vai embora no fim de semana, então? O frio vai embora e a umidade relativa deve ficar baixa, ontem foi de 29%, tanto para hoje, no final de semana, deve ficar variando entre 25% e 30%, Carla. Tá certo, então, Borigo, muito obrigada pelas informações. Por enquanto, nenhuma previsão de chuva para os próximos dias? Nos próximos dias não há previsão de chuva, até a próxima quinta-feira não há previsão de chuva, Carla. Tá certo, então, obrigada, tenha um bom dia e um bom trabalho. Um bom dia a todos, um abraço. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC E aí E aí E aí